Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje aqui eu vou trazer uma receitinha que eu às vezes eu sempre faço no canal, né? Mas essa de hoje tem um segredinho a mais, né gente? Tem mais, amor. Ó, aqui é um bolo de milho, sendo que aqui nessa massa eu já faço com o cuscuz cozido, certo pessoal? Então para essa massa aqui eu coloquei duas xícaras de açúcar, certo? Duas xícaras de açúcar, uma pitada de sal, três ovos, duas colheres de manteiga e três colheres de óleo, certo? E 50 gramas de coco ralado, pode ser a barra que vocês quiserem e também coloquei uma tampinha dessa aqui, ó, de pó royal, certo? Aqui não vai trigo, é somente o milho, ok pessoal? E coloquei três ovos caipira. Se o ovo de vocês for de granja, que ele é mais branco, você pode estar acrescentando quatro ovos, cinco ovos, depende do tamanho do seu ovo, certo? Agora aqui pessoal, vou bater um outro bolo, sendo que a medida é igual, certo? Vou medir no olho porque eu já tenho a base, ó. Pra você que não tem a base, você mede meia xícara de óleo, certo pessoal? Isso aqui não vai manteiga. Pra você que não tem a base, você mede na xícara de 240 ml, certo? Aí aqui você quebra, aqui vai ser tudo improvisado, gente. Você quebra o ovo, um ovo, dois ovos, ó. Eu não tô olhando se tá sadinho porque eu sei que tá, que é das minhas galinhas, né? É da Marta, da Juraci e da Zefinha, certo gente? Aí aqui agora, ó, já coloquei o óleo, o ovo, vou colocar o açúcar, certo? Eu coloco assim, ó, meia xícara, certo? Ó, mais meia xícara, mais um pouquinho pra dar uma xícara e meia de açúcar, certo? Aí aqui, pessoal, o que que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar o meu leite. Você pode colocar o seu leite medido também. Pode ser três xícaras de leite, mas aqui eu faço tudo no olho porque eu já tenho a minha base da minha forma e sou acostumada a fazer dessa forma, certo, pessoal? Aí, pessoal, aqui meus bolos já estão batidos, né? Agora eu vou levar ao forno, aproximadamente aí 40 minutos, que bolo de milho demorar a assar. E depois eu volto aí com o resultado pra mostrar a vocês, certo, pessoal? Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo. Beleza? Tchau! Tchau! Cura com palito, peraí. Limpo, limpo. E o outro? Deixa eu ver. Tá limpo? Tá limpo? Trimpo também. Uau, que bolo, gente, tá? Bolo de cuscuz, pessoal, ó. Show de bola, hein? Hum! 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 Hum!